O foco é fundamental, tanto que, por exemplo, o mercado imobiliário... Nós temos aqui, vou usar o exemplo da Altruísta, nós temos reuniões semanais, então toda segunda-feira nós temos uma reunião, quinta-feira, que foi hoje, inclusive para amanhã, tem um alinhamento semanal. Então nós temos a nossa reunião de equipes e nós temos os nossos alinhamentos agendados. Ou seja, para que disso? Justamente para acertar o alvo, tem que calibrar esse alvo, tem que calibrar esse alvo. E o que nós vemos muitas vezes são corretores oportunistas. O que é ser oportunista? Está em busca daquela bala de prata. O que é bala de prata? Ah, eu vou vender uma casa de 10 milhões, vou pegar a X aí, estou tudo certo, e vou ficar um ano sem trabalhar. Não, não é assim que funciona. Nós entendemos que o mercado imobiliário, primeiro de tudo, ele merece respeito. E o que é respeito? São profissionais capacitados e gabaritados. Então, hoje eu costumo dizer que nós temos aí um levante dentro do nosso mercado, que a gente não está aceitando mais qualquer pessoa. Não. Os que estão de passagem, que realmente passem. Nós queremos pessoas que levem isso como ofício. O que é isso? É a corretagem. Corretagem de imóveis em outros países é respeitadíssima. É muito comum, amigos nossos aí, dos Estados Unidos, da Europa, França, Itália, eles são corretores com muito orgulho. Eles são donos de imobiliária com muito orgulho. E tem outros negócios também. Só qual que é a diferença? Eles sabem remir o tempo. O que é remir o tempo? Colocar cada momento em seu específico local. Então, um exemplo aí, para os novos aí da corretagem. Está chegando na corretagem, meu amigo? Está perdido. Faz um cronograma. Olha, segunda-feira eu vou revisar os meus contatos. Na terça, para quem é de terceiros igual nós aqui, vou buscar novas captações. Na quarta, vou preparar os meus anúncios. Na quinta, já vou começar para ver os meus visitas de final de semana. E por aí vai. Vai se organizando do teu jeito, do teu modo. Poxa, mas eu tenho família. Não tem problema. Que hora que você pega teu filho? Está o horário? Vá lá. Faça o teu compromisso. Mas volte. Não fica disperso. Fazendo isso, você não consegue. Não tem problema. O que é isso?